Gente, hoje a gente trouxe vocês num parque secreto aqui de Dambi Ele fica perto do centro Mas eu não sei por que quase ninguém vem nele Quando você vir aqui em Dublin Tem um lugar muito famoso entre os brasileiros Que é a Apices Aquele lugar ali, ó Que é uma... Não esquece aí, Dices, que você vai descobrir o que é Em frente a Dices tem um corredor e uma portinha E é lá que é a entrada desse parque que eu tô falando pra vocês E aí E aí E aí Gente, esse aqui é o parque E pelo que eu sei, é um dos poucos parques e não o único que tem essa queda d'água que parece uma cachoeirazinha fake dentro Tem outras duas pontes ali pra frente E no verão isso aqui fica assim, ó Essa parte verde gramada que vocês estão vendo Não dá pra sentar pra sentar no chão de tanta gente que fica aqui Agora a gente tá no outono, tá um pouco mais frio Então você vê que o parque fica mais vazio, mas não deixa de ser lindo E é bom pra fazer uma caminhada Uma coisa muito importante que vocês têm que saber sobre os parques aqui da Irlanda é que eles têm horário pra fechar os portões Esse aqui mesmo, durante a semana, ele fecha 5 horas da tarde E se você vir depois desse horário, os portões são fechados e não entram no parque E se você estiver dentro do parque, a hora que der o horário de fechar Tem os guardinhas andando pelo parque, tocando o sininho Ou às vezes só gritando, pedindo pra todo mundo ir embora que ele vai trancar o parque Agora nós estamos indo no labirinho E se você vir depois do parque, a hora que ele vai trancar o parque Nota do aprendiz a cameraman Tem um jeitinho brasileiro pra fazer isso Passou aqui? Passou aqui? Passou aqui? Não vale! Não vale! Não, disso é trapacear, tá bom? Jeitinho brasileiro não é trapacear, não existe isso, nós somos honestos E se é o quê? Ah, esse aqui é um relógio de antigamente Que eles marcavam a hora pelo sol Só que aqui na Hernanda não tem sol Agora por exemplo, tadia Mas vê se acha sombra aqui Né? Eu no caso ficaria perdida para sempre também Sem falar a fórmula, né? Pra fazer o cálculo Não, nada disso aí Não, nada disso aí E esse foi o parque secreto de Dublin que eu queria mostrar pra vocês Ele é um parque menor mesmo Ele fica bem perto do centro da cidade, cercado de prédios E uma coisa legal sobre o parque é que eles fazem festivais de música, shows e outras atrações aqui Então fecha seu parque inteiro Só entra com o ingresso e usa toda essa área para o festival Eu tive um problema técnico com a câmera O chip de memória quebrou e eu tive que comprar outro E aí comprei errado, tive que testar E por isso eu fiquei três dias atrasada no desafio Mas agora que eu resolvi esse problema Tá fazendo uma reforma no apartamento do lado lá de casa Mas não se preocupem que eu tô voltando pro desafio Vou postar mais ou menos uns dois vídeos por dia Pra poder compensar o atraso e voltar ao equilíbrio Muito obrigada pela espera Muito obrigada pelo apoio Deixa seu like, curte, compartilhe com seus amigos E até amanhã no próximo vídeo Tchau! Estou sentindo vitoriosa Descobri o Brasil De novo